Direto lá para a unidade de pronto atendimento, agora sim o contato estabelecido com o repórter Alfredo Neto Alfredo Neto, quais são os destaques? É com você garoto Olá Israel, a todos que nos acompanham pelo TVC agora, estou aqui no setor respiratório da UPA Onde é trazido as pessoas que tem um grau um pouco mais grave da doenças respiratórias Neste momento, aqui na unidade de pronto atendimento de Três Lagoas, não suporta mais atendimento Não consegue mais absorver as pessoas que aqui chegam para poder fazer o atendimento para as doenças respiratórias Toda viatura que chega aqui acaba tendo que ser deslocada, encaminhada para algum posto de saúde Após um trabalho de ligações intermináveis da central de regulação do SAMU Para tentar localizar um posto de saúde que possa suportar, possa aguentar algumas horas com esse paciente no oxigênio Até que apareça a vaga ou aqui na UPA ou lá no Hospital Auxiliadora A UPA já está trabalhando quase que 90% da sua capacidade somente com pacientes respiratórios Aqui ainda estava funcionando atendimento 50% a 50% estava sendo dado para pacientes com doenças respiratórias E outros 50% estava mantendo atendimento para vítimas de traumas, pessoas que acabavam passando mal com outras patologias Agora não, somente doenças respiratórias Já está sendo ampliado, outras áreas da UPA estão sendo adaptadas para receber pacientes Mangueiras de oxigênio estão sendo passadas para poder tentar absorver e dar suporte O Hospital Auxiliadora também não está mais aguentando absorver tantos pacientes A fila de espera está interminável E para um paciente daqui sair para a UPA, para o hospital, precisa que lá seja liberada esta vaga E está sendo difícil liberar A situação está tão crítica que lá no Hospital Auxiliadora Eles estão puxando ramais de oxigênio para a área externa do hospital Para que lá, aquelas pessoas que cheguem e tenham que ficar na ambulância Até a liberação da vaga para a pessoa poder entrar na unidade hospitalar Possa ser oxigenada e assim desafogar os cilindros de oxigênio das ambulâncias Que estão já no limite, não estão dando conta de atender Agora há pouco, duas ambulâncias que estavam aqui Uma do SAMU estava esperando a liberação da maca do lado de lá E duas trouxeram pacientes e tiveram que uma ir para o posto de saúde do bairro Parque São Carlos E a outra para o posto de saúde lá do Vila Aro E também já estão tentando comunicação com o posto de saúde do Nova Três Lagoas E de outros bairros para que esses locais consigam receber esses pacientes Que porventura venham precisar de oxigênio e não consiga ser atendido aqui na UPA A unidade de pronto atendimento A gente vai conversar aqui, Israel, com o pessoal que está na linha de frente Está sofrendo aí no dia a dia com essa demanda Que o pessoal acha que é só fazer leito, só fazer leito Mas se for fazendo leito, fazendo leito, chega um momento que não tem quem vai cuidar de quem está doente Primeiramente, bom dia, parabéns a todos que estão nessa linha de frente Quero externar aqui os parabéns Eu gostaria de começar com a senhora que está aqui Atendendo o pessoal e está aí com os médicos e os enfermeiros Vendo qual que é a situação, o que a senhora tem visto e qual o apelo que a senhora tem para fazer para a sociedade Bom, nós estamos aqui na unidade de pronto atendimento da UPA de Três Lagoas E nós estamos dando toda a atenção possível aos pacientes Nós pedimos que as pessoas venham se conscientizar na restrição Porque realmente ontem nós não tínhamos mais leito Hoje nós temos 35 pacientes internados Uma média até agora, até o dia 24, 2.276 atendimentos Com uma média de 95 atendimentos de emergência na porta Fora os pacientes que estão em uso de oxigênio A gente conseguiu fazer algumas medidas Mas realmente a gente precisa do apoio de toda a comunidade, de toda a sociedade Porque as nossas forças estão esgotando E vai chegar uma hora que o nosso país mesmo não tem mais muito medicamento Então os sedativos estão diminuindo Medicamentos você não consegue encontrar hoje na rede E a gente pede isso, o apoio da população Para que no momento que você precisar, você seja acolhido Porque pode ser que chegue um momento que a gente não tenha aonde acomodar essa população A gente vê que tem um trabalho que é feito de regulação para conseguir vagas no hospital auxiliadora E antigamente era até mais prático, às vezes demorava até 40 minutos E hoje o tempo já está um pouco mais longo porque ela também não está suportando Qual que estão sendo as medidas que estão sendo tomadas aqui para poder fazer esse trabalho E poder trazer um pouco de melhora no quadro clínico dos pacientes? Bom, na verdade as medidas a gente tem alinhado com o hospital Porque não adianta a gente jogar tudo nas costas do hospital A gente tem que absorver um pouco dessa demanda E o hospital tem superlotação O hospital está com as enfermarias e os leitos de UTI lotados Abriram há pouco tempo atrás, há 15 dias atrás, mais 10 leitos de UTI no hospital E ainda continua lotado o hospital Então a gente está regulando assim conforme a demanda Vai acontecendo as altas hospitalares A gente vai demandando esses pacientes para lá Os menos críticos E os mais críticos a gente tem uma conversa diária com o pessoal do hospital Para tentar mandar o mais rápido possível Mas isso tudo depende da demanda Existem pacientes que até estão ficando aqui com alta suplementação dia 2 A gente fazendo até uma equipe semi-intensiva com apoio da prefeitura Que mandou fisioterapeutas aqui para a gente conseguir dar esse apoio a esse tipo de paciente Hoje a gente vê que o Covid-19 está mais fácil de ser transmitido E a gente vê que cada vez mais pessoas mais jovens estão ficando mais tempo em internação E com situações mais graves por conta dessa doença Algum de vocês tem algo que possa dizer O que tem chocado mais vocês O que tem chamado mais atenção nesse período de experiência Que agora ficou mais agravado por conta desse aumento repentino? Sim, que na verdade os estudos mostram que teve uma variante do coronavírus aqui no Brasil Aquela mutação P1 E realmente, o ano passado a gente trabalhava aqui com o coronavírus A gente nunca chegou a trabalhar nessa capacidade Era algo que a gente sempre ouvia falar em grandes centros, São Paulo Teve esse surto de Manaus e alguns outros lugares E agora realmente essa nova mutação está cometendo jovem Está cometendo jovem de maneira grave A gente pegar os indicadores que a prefeitura sempre lança A gente sempre vê Acaba acontecendo um óbito de um jovem internado em leito de UTI Então é uma doença que, assim Se a população não ajudar, não se conscientizar Vai chegar o momento que a gente está à beira do colapso Porque no Brasil todo está faltando medicamentos Não é só uma questão da prefeitura querer comprar Da gente querer montar estrutura É que a demanda no Brasil todo está sendo muito alta Então os jovens, principalmente que no ano passado Fizemos uma medida restritiva cedo e breve E alguns jovens levaram o coronavírus Ah, uma doença de idoso, uma doença que não acomete tantos jovens Não, a realidade já é outra Está cometendo jovens, está sem comorbidades Sem nenhuma doença de base Então a maneira que o coronavírus está atuando agora É uma maneira diferente, mas perigosa E o nível de contágio também tem sido maior Agora doutor, o senhor que está também aí na linha de frente O que o senhor tem visto desses pacientes E qual está sendo aí a dificuldade para as equipes Porque a gente vê o empenho, a tentativa de todos Para trazer o melhor tratamento para os pacientes Só que mesmo assim a doença está ficando cada vez mais grave Ela está ficando cada vez mais feroz com o paciente Exatamente, como o doutor Henrique e a Juliana, nossa coordenadora Acabou de falar para vocês O que a gente tem que fazer hoje? É o cuidado, evitar aglomeração Isso é o mais importante Se as pessoas não se conscientizarem, infelizmente A gente está entrando num colapso na área da saúde Como o doutor Henrique falou, o hospital hoje está super lotado Não é só o hospital de Três Lagoas Todo o estado hoje a gente tem uma super lotação Então o que a gente vê? A realidade é que todos, não é só os idosos Mas todos, a população no geral tem que se conscientizar É uma doença que infelizmente veio com uma força total Hoje nós estamos sofrendo com isso A nossa equipe está se desdobrando Nós estamos com uma equipe muito boa de médicos, enfermeiros, fisioterapeuta Que foi cedido pela prefeitura, está nos apoiando A Juliana como coordenadora está se desdobrando Mas infelizmente, se não tiver a conscientização da população Infelizmente a gente vai chegar uma hora que a gente não vai conseguir atender O número de demanda Hoje nós estamos com uns 35 pacientes internados aqui dentro Porque o hospital infelizmente está super lotado E esses 35 pacientes estão no uso de O2, de oxigênio Então a gente tem um consumo de medicamento, de oxigênio muito grande hoje aqui Então, população, eu peço encarecidamente a todos É uma doença que realmente existe Vamos se conscientizar Vamos fazer o que deve ser feito Vamos evitar aglomeração Eu peço encarecidamente a vocês Isso, a gente hoje está aqui trabalhando por vocês Vai chegar um tempo que a gente vai se esgotar Os leitos não vai ter mais Não vai ter medicação E infelizmente vai ficar pessoas que não vão ser atendidas Ou vão ficar desassistidas Por questão de medicação em falta De profissional que a gente não vai ter Então eu peço esse apoio aí da população Também você controla o que acarreta nos outros setores Outros atendimentos que acabam ficando comprometidos Sim, o nível ambulatorial é comprometido A gente sabe que existe uma carência também no nível ambulatorial De pacientes cardiopatas Que provavelmente se fechar os atendimentos ambulatoriais Vão ser comprometidos Mas é uma situação que não tem escolha Agora a gente já passou da fase crítica Agora a gente está na fase super crítica mesmo aqui no município Realmente a pandemia chegou em 3 de agosto e chegou muito forte Doutora, hoje qual que é a capacidade em números, porcentagem da UPA E a gente viu que está passando por ampliações Para poder atender mais pessoas E ela vai acabar se tornando aí uma unidade de referência Somente para esse tratamento da Covid Até que a pessoa possa, consiga uma vaga no hospital Nós estamos trabalhando para isso, né? Nós estamos trabalhando para tornar a UPA Um centro de referência ao Covid, né? Mas eu não posso deixar desassistido nesse momento A outra população Que é o AVC, que é o infartado, que é o politrauma Então nós estamos preparando juntamente com a secretária Dona Elane Fúrio Ela está montando um outro local, né? Para fazer o acolhimento dessa outra população Desse outro paciente que precisa também de um atendimento Para que aí depois a gente venha ser uma unidade só De atendimento ao Covid Hoje nós ampliamos, já é a quarta vez que a gente faz ampliação A gente começou com um leito de emergência E cinco leitos de observação Hoje nós temos 32 pacientes Sendo que aumentamos a nossa emergência Em três leitos de emergência E já aumentamos a nossa capacidade Mas o que o doutor Gabriel Baez falou Na conscientização É porque vai chegar uma hora que os profissionais Também vão adoecer E aí vai ficar mais crítico Hoje a nossa capacidade será De três leitos de emergência Cinco leitos críticos E dez leitos de observações Fora as medicações E os outros pacientes Que acabam chegando E a gente tem que absorver E é isso que a gente tem feito E os postos de saúde também Estão nos apoiando Estão ficando até o momento Até as 21 horas abertos São seis postos de saúde Que fica até as 21 horas E cinco postos de saúde Que fica até as 19 horas aberto na cidade Tudo bem, doutora, muito obrigado Bom trabalho, senhores Aos médicos E toda a equipe E rola para a frente Para que possamos sair dessa situação Israel, volto com você aos estúdios E fique em casa Use máscara Evite aglomeração Faça a sua parte Todos juntos Fazendo cada um a sua parte Juntos sairemos dessa Mesa Em casa Vamos lá.